Minuto Pet, oferecimento, VetClean, clínica veterinária e pet shop, Avenida Norte Sul, saída para Presidente Médici, telefone 3442 8025. Boa tarde a todos, mais um Minuto Pet e hoje a pedido do Almir Sates, nós vamos falar sobre problemas de ouvido, né? Ele deu essa dica e é uma dica muito importante porque vários cães nesse período de chuva apresentam bastante problemas otológicos, problemas de ouvido. E lembrando que o problema de ouvido não é só a otite bacteriana, a gente tem também a otite fúngica, a otite de sarna, que é a sarna otodex e também temos as alérgicas. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de otite, eu queria que você frisasse aqui na gente para a gente mostrar um ouvido, um ouvido do cão e do gato, né? Feito pelo pavilhão auricular, né? Chegando até ao tímpano. Um ouvido, quando ocorre alguma infecção, ele forma esse cerúmen, né? Dificultando o canal auditivo e ocasionando um aumento do cerúmen e transformando aquilo que era fisiológico em patológico. E aqui está um ouvido, né? Um ouvido sadio que tem todo o canal auditivo até chegando no tímpano, sem problema de cerúmen nenhum. E dando continuidade falando de ouvido, eu estou aqui com esse animal que é um gato. Eu vou mostrar para vocês uma otite chamada sarna otodex canis, otodex cat, né? É uma sarna de ouvido que acomete bastante gato, mais gato do que cães, mas acomete também cães. E vou falar um pouquinho depois para vocês um pouco de tratamento. Então, gente, aqui a gente está passando um otoscópio, né? Um otoscópio com aumento de lupa no ouvidinho do gatinho. E dentro do ouvido, observa-se que tem bastante a sarna otodex, né? Eu vou tentar frisar para vocês bem em cima de uma. Ali tem bastante sarninha andando, vocês podem observar pelo vídeo. Essa é a sarna otodexica, né? Esses bichinhos que estão andando aí. Eles são, eles, no ouvido do gato, eles podem viver em simbiose, né? Que é viver normal e depois se transformar em patológico. Isso é um dos problemas que afetam também o ouvido de cães e gatos. O mais ideal é não tentar tratar por si só. Lembrando que cada tipo de otite é ocasionado por um tipo de patógeno. Pode ser bactéria, pode ser fungo ou pode ser essa sarna. Então, o aconselhável é que você procurar um médico veterinário, ele diagnosticar que tipo de problema que está ocasionando a otite no seu gato e através daí está havendo um protocolo mais correto para estar tratando. Então, problema de chacoalhar a cabeça, o problema de andar com a cabeça virada ao lado, pode ser um problema de otite. Então, vai em busca de um médico veterinário para ele poder estar diagnosticando. Eu queria falar para vocês também de um produto muito bom, né? Que também vai estar protegendo seus animais, porque a mosca de orelha, ela ocasiona também bastante lesão externa e faz o animal balançar bem a cabeça. Então, sempre que você for tratar a mosca de orelha, eu uso o produto chamado Ectopar, pegando duas gotinhas em cada ponta, você vai estar evitando isso aí. E falamos aí de saúde animal, falamos um pouquinho aí de otite. Queria lembrar a todos vocês que a promoção da ração Street Dog ainda continua na promoção por apenas R$ 30,00 o saco de 15 quilos e na ração Pedigree Junior 20 quilos por apenas R$ 140,00 no dinheiro. Só aqui na VetClean, promoção para você, criador de cão e de gato. Um abração, semana que vem tem mais. Minuto Pet, oferecimento. VetClean, clínica veterinária e pet shop. Avenida Norte Sul, saída para Presidente Médici. Telefone 3442 8025. Telefone 355. Telefone 35. 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 Telefone 35.